Olá, eu sou a Karen Félix e o título do trabalho é A Contribuição da Análise Espacial para a Melhor Gestão Ambiental Empresarial. Este trabalho foi orientado pelo professor Romulo José da Costa, realizado na Universidade de Brasília e com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Bom, tomar decisões mercadológicas é um processo que ele tem como objetivo solucionar e prevenir problemas e um dos fatores de fracasso dos empreendimentos está na falta de informações confiáveis para tomar decisões. Os sistemas de informação geográfica, eles possibilitam uma análise geográfica e oferecem soluções que permitem ampliar a compreensão dos problemas e auxiliar justamente nesse processo de tomada de decisões. Por outro lado, a gestão ambiental, ela vem se destacando quando relacionada a competitividade das empresas por trazer inúmeros benefícios à organização. E mesmo com todas essas possibilidades e tendências mencionadas, pouco se publicou hoje sobre a contribuição da análise espacial aplicada a empresas de gestão ambiental no Brasil. Por esse motivo, o objetivo principal deste trabalho é analisar a contribuição da análise espacial e as informações estratégicas que são geradas por meio dela para dar suporte ao processo de decisório mercadológico e melhorar a gestão de empreendimentos ambientais. A partir desse objetivo principal, o estudo teve três objetivos específicos. De otimização da rede, que visa estimar se o empreendimento está dentro, acima ou abaixo do esperado. A gestão de marketing, que seria delimitar geograficamente onde devem ser realizadas ações. E, por fim, propor ações de marketing. Bom, a área de estudo é a empresa Grande Engenharia e Consultoria Energética. Essa empresa foi fundada em 2018 e tem foco na redução dos custos e otimização de insumos para a construção civil e agricultura e oferece alguns serviços como projetos de energia solar, licenciamento ambiental e gerenciamento de resíduos sólidos. Além disso, a empresa também realiza um modelo de vendas B2B, que seria vendas direto para empresas, e B2C, que seria vendas diretas para os consumidores. Planaltina DF é a mais antiga região administrativa do Distrito Federal e foi a região escolhida para este estudo. A primeira etapa do estudo foi definir uma empresa que se quadrasse nos critérios da pesquisa. Por fim, foi feita uma coleta de dados internos através de uma entrevista e definida a região administrativa de Planaltina DF para os estudos e os segmentos da empresa que seriam estudados, visto que ela trabalha tanto com vendas para pessoas quanto para empresas. Então, nesse estudo optou-se apenas pelas empresas, sobretudo pelos segmentos de restaurantes, academias e hospitais. Depois, foi feita uma pesquisa externa no Google Wave Pro e foi feita um download das camadas e os pontos em KML. Após essa pesquisa externa, foi realizada a etapa de tratamento das informações por meio da análise exploratória dos dados espaciais e, por fim, foram gerados mapas de calor e de localização, bem como escrita uma proposta de marketing. Observou-se que os empreendimentos estão localizados na grande maioria na porção oeste do Distrito Federal. Por isso, essa região foi analisada com maiores detalhes. Para o segmento de academias, observou-se uma pouca concentração. Porém, os bairros do setor tradicional, do setor residencial leste, que é o Buritis 4 e o Araponga, foram os bairros que apresentaram maiores concentrações de academia. Já os hospitais tiveram maior concentração no setor tradicional e no Buritis. Os restaurantes se destacaram porque eles tiveram muita concentração espalhadas por toda a cidade, sobretudo no Buritis, no setor residencial leste, no setor sul, Arapongas e Estância. Por fim, observou-se que o desempenho da empresa está abaixo do esperado, considerando que no seu portfólio eles têm apenas um cliente em planaltina DF. E essa região apresentou uma grande concentração de empreendimentos comerciais estudados, principalmente nos bairros do setor tradicional e Buritis, que devem ser priorizados para ações de marketing direto. No estudo, foi proposto o marketing online para possíveis ações a serem realizadas na empresa, baseado principalmente na criação de uma lista de e-mail com os empreendimentos localizados na porção oeste, delimitando os bairros tradicional e Buritis e mensurando as suas respostas. Ressalta-se ainda a possibilidade da utilização da análise espacial para outras empresas que desejam conhecer o potencial de venda de uma região antes da implementação de uma sede ou em casos de expansão da atuação. E para finalizar, a planaltina DF mostrou-se com enorme potencial para a venda dos serviços oferecidos pela empresa estudada. Muito obrigada!